Bom, o nosso entrevistado é Pedro Fernando Neri, o Pedro é economista, ele se empenhou muito no dia a dia, escreve para o Estadão também sobre lei do teto, sobre previdência, e eu queria abordar com ele essa questão das diversas leis que condicionam o orçamento para a gente entender um pouquinho como que se dá essa disputa em nível do Congresso. Boa noite, Pedro. Boa noite, Nacife, tudo bem? Bom, eu queria primeiro explorar um tema que você colocou outro dia no Twitter, que é a lei da... o teto de pobreza. Como que funciona esse tipo de teto? Que país que usa? Então, o teto de pobreza é uma ideia que está brotando aqui no Brasil, é a PEC 11 de 2020. Ela, então, prevê a existência de um limite parecido com o limite de gastos na sua lógica, no seu funcionamento. Então, eu estou falando de ter um limite para alguma coisa, no caso do teto de gastos é um teto de gastos. No teto de pobreza, um teto da taxa de pobreza, especificamente da taxa de pobreza infantil. Então, passado esse teto, na verdade são dois tetos, acionam-se gatilhos. Então, da mesma forma que o teto de gastos, quando o gasto está previsto para ficar acima do limite, alguns gatilhos são acionados para controlar esse gasto, como vedação à criação de cargos, concurso público, reajuste salariais de servidores, etc. No caso do teto de pobreza infantil, vai dinheiro para os programas sociais. A princípio, Bolsa Família, que é o programa que a gente tem hoje. Esse mecanismo não é o que existe exatamente em outros países, mas na década passada, de fato, teve, a gente viu no Canadá, no Reino Unido e na Nova Zelândia, a instituição de tetos de limite de pobreza, quer dizer, metas legais de pobreza, da mesma forma como a gente já tem aqui no Brasil metas para alguns agregados. A gente tem uma meta da taxa de juros, que é a Selic, a própria meta de inflação, a gente tem uma meta de resultado primário, quer dizer, déficit ou superávit primário. Tem o teto de gastos, que não deixa também de ser uma meta. Enfim, então, a ideia é tratar um pouquinho política social com a mesma seriedade que a gente trata política orçamentária, o que está sujeito a algumas críticas também. Eu já vi o pessoal na entrevista falando, pô, mas você não está, acho que o termo foi, algoritimizando a política pública, será que é por aí? Mas a ideia da PEC do teto de pobreza é mais ou menos isso. Então, acionam-se gatilhos também de arrecadação, passaria a haver uma tributação maior, progressiva sobre o lucro dos bancos, quer dizer, os bancos que lucram mais, pagariam mais. Isso seria invertido por esse fundo que alimentaria o benefício variável por criança do Bolsa Família. Só para terminar essa introdução, a PEC 11 traz também outros instrumentos de combate à pobreza. Ela, na verdade, cria um fundo anticíclico de combate à pobreza, que está destinado também a premiar os entes, os estados, os municípios que tiverem ações bem-sucedidas na política social. E, enfim, trata, meio que pega essas regras orçamentárias que a gente tem e aplica a mesma lógica para a política social, inclusive sendo crime de responsabilidade do presidente não cumprir as metas ou não fazer os gatilhos serem acionados. Enfim, eu acho que ela foi apressada antes da pandemia, mas eu acho que tem tudo a ver, porque a gente está, de certa forma, se reencontrando com essas mazelas estruturais que sempre tiveram aí. Você fala em tributar banco, isso aí é uma regra geral em geral, ou pelo fato de ser o setor mais rentável hoje da economia? A provocação era essa coisa de ser mais rentável mesmo. A gente sabe que não é uma tributação sem nenhum ônus, num sistema que é oligopolizado, isso tende a gerar algum custo para os consumidores, mas para os clientes, né? Mas o debate inicial é esse. Acho que se fala na justificativa expressamente em reinvestir os lucros dos bancos para reinvestir os lucros dos bancos na infância, né? E se fala bastante também em aproveitar esse setor que é tão fluorescente, né? É tão próspero e usar como fonte de financiamento. Poderia ser outra, mas, a princípio, é essa. Pedro, teve um período em que havia, digamos, as conferências nacionais, as municipais, depois estaduais, depois nacionais, e uma lógica aí de ter fundos públicos aí que você distribuiria na ponta de acordo com os municípios que seguissem as conclusões gerais. Esses fundos sociais, o que aconteceu com eles nos últimos anos aí? Quais os principais fundos aí que foram esvaziados, que tinham maior ou maior utilidade? Eu não sei muito bem por que que não pegou. A gente tem, inclusive, até hoje no ADCT da Constituição, um fundo de erradicação da pobreza que estava previsto para receber recursos da União dos Estados e dos municípios e não foi usado. Eu acho que o que explica esses fundos no Irem para a Frente foi o êxito do próprio Bolsa Família. Quer dizer, a gente criou uma tecnologia, um mecanismo que fez de maneira bastante custo-efetiva esse dinheiro chegar na ponta. Tem uma capilaridade imensa em todos os municípios, tem um exército de assistentes sociais trabalhando no programa, frequentemente indo, no caso do pessoal da saúde, indo à casa dessas famílias. Então, acho que de todas essas tentativas, o Bolsa Família se demonstrou mais exitoso do que essa coisa de fundo, mas ele tem um problema de financiamento, ou pelo menos de concepção no orçamento, que era o que a gente via antes da crise, aquele problema das filas. O Bolsa Família é uma despesa obrigatória, mas também não é. Ele é no sentido de que tudo que está no orçamento tem que ser executado, mas ele não é no sentido de, se a pessoa tem direito, ela vai receber, tem uma fila. Quer dizer, tem um orçamento, tudo que está acima desse orçamento, a pessoa não recebe. Ao contrário do que acontece com a Previdência, por exemplo. Se eventualmente tiver mais gente do que o previsto, todo mundo vai ser pago e o problema do governo decidir como é que vai ser. Com o Bolsa isso não acontece, e não à toa a gente teve esse problema quando se sancionou o décimo terceiro para o Bolsa Família. A princípio, uma ideia legal, aumentar o valor anual do benefício, mas à medida que o orçamento não foi aumentado, você teve um problemão, porque você tinha aquela fatia de 30 bilhões, e agora tem que dividir entre menos pessoas para o orçamento ser o mesmo. E acho que algumas pessoas se esquecem, mas o ministro era o Orçomar Terra, que agora está se revelando bastante. Esse cara que cuidava do Bolsa Família até recentemente. Então, você tem um filtro aí que nunca fica muito transparente, que são pré-condições que são criadas. O próprio Paulo Guedes na questão da Previdência e no Bolsa Família, que acabam excluindo um conjunto, um contingente de pessoas que você não sabe até que ponto isso aí é um ajuste orçamentário ou se tem justiça fiscal no meio aí. O Congresso tem ferramentas para fiscalizar a ação dos ministérios nessa área? Ele tem. Ele tem desde as mais básicas, por exemplo, requerimentos de informações, que foi muito usado para tentar descobrir se tinha critérios políticos na formação das filas do Bolsa Família, porque o critério atual fez com que tivesse muita fila no Nordeste e pouca fila no Sul. Acho que o consenso aqui, o critério, não era político, embora tenha se mostrado conveniente para a atual administração, se quisesse fazer alguma coisa nesse sentido. E tem instrumentos desde a... Chegando até também a convocação de ministro e passando pela própria elaboração de projetos de lei, projetos de decreto legislativo para assustar algum ato do Poder Executivo. Então, ele tem muito instrumento. Na verdade, esse não é um assunto em que a iniciativa é só do presidente nem nada do tipo. Então, o Congresso tem bastante autonomia. Acho que a gente caminhava para ter alguma solução para a questão das filas antes da pandemia. Veio a pandemia e forçou o governo a agir. As filas foram, a princípio, resolvidas, abriu esse crédito extraordinário, deixou-se de se preocupar com o teto de gastos, por exemplo, nessa questão. E acho que a gente avançou. E a discussão que fica é como é que vai ser depois da pandemia, depois do auxílio emergencial. A gente vai chegar em uma situação mais civilizatória como auxílio emergencial, um programa bem mais generoso do que o Bolsa Família, tanto no valor do benefício, quanto nos limites de acesso ao benefício. E a gente vai voltar para aquela situação anterior de um programa quase marginalizado no orçamento, que não recebia muita atenção do atual governo. Pedro, é uma dúvida que fica. Você tem notícias da imprensa que em alguns programas do Ministério da Educação, você tinha verba, o orçamento prevendo verba, e não foi gasto. Alguma coisa também no Ministério da Damares, no Ministério da Justiça. O que acontece com esses recursos? E qual é a dificuldade que tem esses ministérios? É uma questão de gestão mesmo, de não conseguir dar conta de projetos para atender a essas previsões orçamentárias? Em um primeiro olhar, é, né? Porque pode acontecer da despesa estar empenhada ou até no estágio anterior e não haver estrutura, recursos humanos, expertise para executar. Mas pode ser outra coisa. E se tratando de ministro da Educação, pode ser outra coisa. A gente não tem como saber. Pelo menos não estou finalizado com essa discussão nesse momento. Bom, essa questão da emissão de moeda e tudo chegou no Congresso ou é uma discussão que está restrita hoje a economistas? Olha, eu não sei se já chegou no Congresso, mas eventualmente ela vai chegar. A gente está tendo esse debate bastante fértil sobre se o Brasil já está numa situação em que ele deve monetizar a dívida, quer dizer, expandir a política monetária e permitir que o Banco Central financie o Tesouro Nacional, ou se a gente ainda não chegou lá. Existe também uma controvérsia se isso seria inflacionário ou não. E aí tem o pessoal que acha que seria, como de costume é, e que não seria por conta da situação da pandemia. A gente está observando o início de deflação até por conta da queda do preço do petróleo. Mas me parece que, embora essa seja uma discussão que já está bem consolidada em países desenvolvidos, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, talvez não tenha chegado aqui ainda, porque a gente ainda tem muita política monetária para fazer, ainda tem espaço para fazer política monetária reduzindo o Selic, por exemplo. A gente não está ainda com taxas de juros reais negativas, como o Japão, em que esse tipo de situação é mais cogitada. Mas eu acho que, se a pandemia se prolongar, eu acho que a gente vai ter essa discussão até porque a gente vai ter um passivo grande de gasto em relação à pandemia. E é uma saída que eu acho, Nacife, que para muitos setores é politicamente conveniente, porque você não fala de elevar atributos, sendo que a gente tem um sistema tributário tão regressivo em que muita gente poderia pagar mais, é conveniente jogar... Não é só a esquerda que quer monetizar dívida, mas muita gente prefere que o Banco Central resolva do que ter que pagar mais imposto. Deixa eu fazer uma pergunta. A Previdência, quando teve toda aquela discussão de Previdência, qual foi o índice de redução da formalidade do trabalho que foi utilizado naquelas análises para prever o equilíbrio da Previdência? Porque, aparentemente, todo aquele modelo da legislação trabalhista que permitia a arrecadação fiscal, permitia financiar a Previdência, foi para o Vinagre agora. Vocês trabalhavam lá com que hipótese de informalidade do trabalho? Eu não sei exatamente agora de cabeça qual era a taxa de informalidade que estava prevista, mas eu acho que era mais ou menos a atual. Então, uma informalidade já elevada, compatível com a de outros países emergentes. mas eu acho que essa questão não é tão relevante porque, ao contrário do que muita gente pensa, a reforma da Previdência não buscou necessariamente equilíbrio. A gente vai continuar tendo déficit atuarial, déficits financeiros. O sistema foi concebido para ser deficitário porque ele transfere renda para camadas mais pobres da população e, no caso dos servidores públicos, existem direitos adquiridos aí, enfim. Então, o que a reforma faz é reduzir o déficit. Na verdade, ele vai continuar sendo um déficit crescente, mesmo com a reforma. Só vai crescer menos, talvez, se a economia crescer, a gente vai ter uma estabilização dele em proporção do PIB. Mas o déficit vai continuar estando lá. Essa questão da formalização eu acho interessante, Nacife, porque, em curto prazo, ela é positiva para o déficit. Você tem a pessoa contribuindo mais. Mas, se o sistema estiver muito desajustado, isso, eventualmente, pode ser ruim para o déficit atuarial. Se essa pessoa for contribuir com pouco e, de repente, ganha muito. É o caso, por exemplo, do MEI, o microempreendedor individual, um instrumento necessário de formalização, mas que é muito subsidiado. Então, assim, eventualmente, vai ter uma conta alta do MEI. Necessária, os gastos previdenciários com arrecadação de outros tributos, porque a gente não consegue sozinho, só com a arrecadação sobre a folha ou arrecadação sobre esse autônomo custar os benefícios. E eu acho que isso é a tendência. Acho que isso é a tendência até no mundo todo. Como você falou muito bem, o modelo trabalhista que a gente tinha acho que se revela cada vez mais anacrônico, aquela coisa de vínculos estáveis, homogêneos. É muito de uma área industrial. E com essa mudança toda, eu não acho que a gente vai poder depender tanto de uma arrecadação fixa sobre a folha de salários. A gente vai ter que normalizar, digamos, o déficit da previdência, perceber que a gente vai ter que financiar tudo isso com tributos gerais e não com contribuição específica sobre cada trabalhador. Tá certo. Pedro, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Nacife. É um prazer estar com você. Obrigado, senhor.